Boa tarde, Concórdia! Já é tarde, né? Tarde, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer os votos que nós tivemos aqui. Vocês deram 70% dos votos pro Lula e pro PT na última eleição. E graças a cidades como essa, nós ganhamos a eleição aqui no Pará. Ganhamos no Nordeste inteiro e vamos ganhar em 2022, porque o Brasil não está sendo bem dirigido pelo atual governo. Eu queria falar com vocês uma coisa, que a gente precisa conversar com as pessoas, porque muita gente ainda não está por falta de tempo, por ar do trabalho. As pessoas, às vezes, não têm condições de se informar sobre o que está acontecendo. Então, quem está aqui tem que ter a obrigação, como nós todos estamos fazendo na caravana, de sentar com o parente, de sentar com o colega de trabalho, de sentar com os filhos ou com os pais, que não estão tendo tempo e condições de acompanhar a política, pra dizer o que o Bolsonaro está propondo, porque é muito grave o que ele está propondo pro Brasil. E se a gente perde o direito hoje, a gente leva, às vezes, décadas pra reconquistar. Então, não dá pra brincar com o direito, direito que vocês conquistaram. Eu queria contar uma história pessoal pra vocês, mas, na verdade, eu estou contando a história de vocês por meio da minha história. Eu, como vocês sabem, eu sou professor universitário, mas, mas eu sou filho, eu sou filho de lavrador. O meu pai trabalhou na roça dos oito anos de idade até os vinte e quatro anos de idade. E o meu pai tinha muito orgulho de ser da roça, muito orgulho. Quando ele veio pro Brasil, ele foi pro interior de São Paulo e virou comerciante. Virou comerciante e fez a vida no comércio. Mas ele me contava com muito orgulho a vida que ele teve na roça. Ele era filho de um padre ortodoxo e era lavrador. Ele era o principal da família que plantava e colhia pra, não só pra alimentar a própria família, mas aquilo que sobrava ele vendia no mercado ou trocava com alguma outra coisa, como muita gente faz. Imagina vocês uma pessoa que começou a trabalhar com oito anos na roça e, infelizmente, isso ainda existe. Tem criança que com 13, 14 anos já tem que ajudar a família na roça. Imagina essa pessoa ter que trabalhar 50 anos debaixo desse sol pra ter direito a uma aposentadoria. Imagina vocês, imagina vocês que essa pessoa, pra ter direito a aposentadoria, tem que ter 40 anos de carteira assinada. Quem é que tem aqui 40 anos de carteira assinada? Não existe isso no Brasil. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque o empresário fazendeiro não registra o trabalhador, não paga os direitos do trabalhador. E aí vem acusar a Previdência de ser deficitária, ao invés de cobrar o empregador pelo que ele deve, estão querendo colocar no lombo do trabalhador. É fácil de entender. Quando eles falam que precisa de uma reforma da Previdência, a primeira reforma que precisa é o empregador começar a pagar o que deve, porque bota o caboclo pra trabalhar e não paga os seus direitos. Agora, outra coisa que eu queria dizer pra vocês. O meu pai era lavrador, minha mãe era professora primária, e me deram toda a condição de fazer uma universidade e de me tornar professor. Se não fossem os meus pais, eu não teria condição de ser professor universitário. Eu devo tudo a eles. Tudo que eu tenho eu devo a eles, porque eles me deram a condição que eles próprios não tiveram. E o que o Lula fez pelo país, foi ser o pai que eu tive e a mãe que eu tive. Foi abrir a porta das universidades pro filho do trabalhador, pro filho do lavrador, pro filho do pedreiro. E são milhões de brasileiros que conseguiram ter uma oportunidade de educação pela primeira vez na história da família. Tem muita gente que entrou na universidade que é o primeiro diploma da família. E quem é que o Bolsonaro ataca primeiro? Ataca o trabalhador rural e depois ataca a universidade, onde pela primeira vez tem pobre, tem negro, tem população de baixa renda. Nós estamos na rua e não vamos sair da rua, porque isso não vai acontecer no Brasil. O pobre que entra na universidade hoje vai sair com o diploma na mão. Não vai sair de outro jeito, não. Não vai sair escorraçado pelo Bolsonaro. Vai sair com o diploma pra ser médico, porque falta médico, falta engenheiro, falta doutor no Brasil. E nós temos que trabalhar a nossa juventude pra valorizar a educação. Nós dizíamos uma coisa que é quase sagrada. O que é um ser humano? Um ser humano é uma pessoa que sonha e que quer uma oportunidade pra realizar um sonho. Isso define o ser humano. É um bicho que sonha. É um bicho que projeta coisas. Que quer realizar coisas. Mas ele precisa das oportunidades pra isso. E tem duas coisas no mundo que dão essa oportunidade pra todos os seres humanos. Não importa a cor, não importa a gênero, não importa a raça, não importa a etnia, não importa nada. Mas se você der duas coisas, só duas, você vai estar garantindo que as pessoas sonhem e realizem seus sonhos. A primeira é um livro numa mão. É educação. E a segunda é uma carteira de trabalho assinada na outra. É trabalho. Não é arma que vai resolver. Tá sobrando arma aqui no Pará. Tá cheio de arma. E porque tem muita arma, tem muito assassinato. O que nós queremos é ciência, é tecnologia, é estudo, é professor, respeitado, respeitado pelo governo. E nós estamos aqui também pra educar o Bolsonaro a respeitar os professores desse país. Porque ele abre a boca pra falar mal de professor porque ele não foi bem educado. Então é o povo que vai educá-lo a respeitar os professores e os trabalhadores do Brasil. Gente, vamos nos mobilizar. nós estamos... Às vezes as pessoas falam, pô, vocês só aparecem aqui em época de eleição. Nós não estamos perto de nenhuma eleição e estamos aqui pra defender vocês e defender o direito de vocês. Se a gente não estiver na rua organizado, as coisas vão cair. Aquilo que a gente conquistou vai caindo. e a gente não tem o direito de dar pro nosso filho menos do que a gente recebeu. A gente tem que dar mais do que a gente recebeu pros nossos filhos. Porque se isso acontecer, o país vai se desenvolver. O país vai prosperar. Agora, se isso não acontecer, com que cara nós vamos olhar pros nossos filhos e netos? Eles vão nos perguntar, vocês não foram pra rua lutar pela gente? E nós temos que dizer, nós fomos e conquistamos. O Brasil de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje. E só tem uma garantia. Só tem uma garantia. Nós estamos aqui juntos. Nós não ficarmos em casa reclamando da vida. Nós estamos aqui juntos discutindo política, discutindo o que fazer. Tem uma pessoa que tá presa injustamente e nós estamos aqui pra defender o legado do maior presidente da história da república. O maior presidente do Brasil chama Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aqui pra lembrar que uma injustiça foi cometida e não vamos parar de gritar enquanto a justiça não for feita. Isso vale pra Lula e vale pra qualquer um daqui que for injustiçado um dia vai poder contar com a gente. Porque é errado. Não é justo fazer política com a justiça. A justiça tem que fazer justiça e os políticos têm que fazer política. Se não tinha um jeito de derrotar o Lula que dessem a presidência da república pro Lula porque era o que o povo queria. E não fazer o que fizeram. Politizar a justiça pra tirar ele da disputa presidencial. Então nós temos muito trabalho pela frente mas o povo aqui sabe o que é trabalhar. O povo aqui acorda cedo, dorme tarde, aguenta o sol escaldante, trabalha, bota a comida na mesa. Nós não vamos redar a pé enquanto não for feita justiça nesse país enquanto os nossos direitos não tiverem assegurados. É Lula livre, Brasil e Brasil pra frente sem retrocesso. Nossos direitos garantidos. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Bom final de semana, Concordia. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Valeu, Concordia. Tô me encerrando aqui no norte, a caravana Lula livre no Pará. Valeu, do povo guerreiro. Lula. Lula guerreiro do povo brasileiro. Lula guerreiro do povo brasileiro.